Eu sou do, eu parto do princípio que é assim, atrapalhar é sempre ruim, se você tá causando pânico, você não tá ajudando, tá? E você não precisa ajudar todo mundo, você só precisa ajudar quem tá do teu lado, cara. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? Isso que é foda, cara. Isso que é foda. Isso você não precisa ser médico, cara. Não, eu também acho, também acho. Mas é que eu falo, a gente teve tanta informação, ou certa, ou errada, eu não sei. E aí, cada hora vinha um bagulho, irmão. Que é isso, que é aquilo, que convide aquilo, aquilo outro, e não sei o quê. E vacina e não vacina. Você tomar vacina, você vira um lagarto, senão você vira um jacaré. Foi tanta coisa que você falou, cara, eu não sei o que pensar mais dessa porra. Mas ninguém sabia, né? Até hoje não tá sabendo. Isso, ninguém sabia. E hoje a gente tá ainda no processo de entendimento do que também é essa atenuação do vírus e o que vai virar pra gente. O que eu acho que é o sensato? Sensato é cuidado. As vacinas, elas evoluíram. Vacine-se. Naquilo que sabe-se que existe segurança, vacine-se. Parte do que é a diminuição dos sintomas do vírus é porque a vacina, ela tá sendo em massa. Então as pessoas estão cada vez mais vacinadas. Não tem discussão não vacinar, na verdade. O que tem, por exemplo, que a gente sabe é, se você não vacinar, você vai ver esse negócio voltar. Por exemplo, poliomielite. Por que que não tem poliomielite mais? Vacina é suficiente. Zé Gotinha, mas uma vacina também de quantos anos e quantas comprovações científicas, né? Foram 13 anos pra desenvolvimento e eu concordo com você. 13 anos. Agora, meu amigo, vamos pensar o seguinte. A gente tá em 2022. A vacina do Zé Gotinha foi feita aqui em que década? Sabin, sei lá. Foi o Sabin, não sei quem foi. Foi o Sabin, eu não sei quem foi. Foi Salk. Foi Sabin? Foi Sabin? Albert Sabin. Na verdade, acho que foi Salk, não é isso, André? Não vou saber, não sei. Eu lembro da Albert Sabin. E aí, sabe, 60, 70 anos depois, a gente tem que ter um método mais moderno pra fazer. Nós temos, nós temos. Agora, veja, eu entendo essas coisas, né? E aí, respondendo o teu comentário, que é uma coisa que eu acho interessante evoluir. Eu vejo dois comportamentos no mundo. Eu vejo as pessoas que usaram isso pra separar as pessoas e vejo as pessoas que usaram pra unir. É raro quando a humanidade, ela se une em torno de um inimigo comum. Você conhece um inimigo comum mais perigoso do que a doença? Teve gente que teve a inteligência ou a falta de inteligência de segregar as pessoas. Isso já é uma coisa. E aí, eu vejo que existem duas ideologias extremistas que não se comportam. Então, falando, a gente tava falando da mídia, né? O pessoal costuma falar esquerda. Cara, não é esquerda. Isso é bandido. A esquerda, ela é fundamental pro desenvolvimento de um país, assim como a direita é fundamental pro desenvolvimento do país. Porque elas se equilibram. E eu vou te contar, como eu vejo, você me fala se você concorda ou não. Basicamente, o que a gente tem é o quê? Duas formas de conviver. Uma forma de cooperar e uma forma de competir. Tudo bem? Ok, tá claro. Beleza. O que é a característica, por exemplo, quando você vai ver, da esquerda? É um processo de cooperação. O que é você ajudar seu semelhante a ter uma visão mais humana? De você falar, opa, peraí. Na teoria, no princípio. Perfeito, na teoria. É isso que a gente tá discutindo, tá bom? Até porque, quando você coloca isso na mão do ser humano, a prática é diferente. E ele usa pra se valer daquilo, e não pra fazer o certo. Sim. Então, vamos voltar pra teoria. A gente tá lidando com cooperação. Esquerda, cooperação, tá? Então, você ter uma visão humanista sobre as coisas, valorizar a vida humana, observar que existem coisas mais importantes, ou que o dinheiro não compra, como, por exemplo, sofrimento, que é a antítese da ação dessas pessoas. Como uma esquerda que é pautada pela humanização, ela desumaniza as pessoas, falando que existe, tem que sofrer mesmo. Pô, isso não cabe na minha cabeça, mas a gente tem a cooperação. Do outro lado, a gente tem a direita. A direita é um mérito, conquistado pela capacidade, é a competição. E se a gente não competir, o que que acontece? A gente não tem estímulo pra ir pra frente. Não evolui. Exatamente. Sem concorrência, não tem evolução. Exatamente. Existe a zona de conforto e o cara não avança. Até porque é a competição, de forma sadia, que vai fazer você querer sair do seu lugar, e ou superar o outro, que não tem nada de errado com isso, ou superar a si mesmo. Que é válido. Se for sem filha da puti, sem sacanagem, não tem nada de mal. Mas o que que acontece então? Quando você coloca isso no reino animal e no mundo comum, principalmente no mundo onde você não tem educação, porque as pessoas, elas diminuíram. Você sabe que a geração atual, ela é a única que é menos inteligente do que a anterior. Sim. Tem gente que estuda isso. Mas por quê? Porque é aqui. Não lê, não lê. É 15 segundos de conhecimento e já está bom. Mas isso é outro papo. Vamos resolver aqui. Resolvendo aqui. Então a gente tem a via da cooperação e a via da competição. Se a gente deixa a cooperação desviar, o que que acontece? Numa situação onde a cooperação é total, o cara que trabalha mais, ele vai olhar para o lado e vai falar Pô, mas eu estou cooperando com o cara que não trabalha. Pô, você tem que se mexer também. Vamos se coçar, né, irmão? O cara que não trabalha vai falar assim, não, mas por quê? Está tudo bem. Está indo tudo certinho. A coisa acomoda. Vamos olhar para a via do mérito. Mérito é legal. Ele só não é legal quando você perde a humanidade. Por quê? Porque o mérito, sem o que é a percepção do outro, vira crueldade. Então... Ele é mais racional, podemos dizer assim. Ele é mais racional, só que... Mais pragmático, mais... Mas o homem, ele não é pragmático. Então você não pode lidar, pelo menos na minha visão, do que eu conheço das pessoas, como eu trabalho, da minha profissão, que é trabalhar com pessoas. As pessoas, elas são emocionais. Também. Todos são emocionais. Os mais, outros muito menos. Aí que está. E outros desencapados. A visão... Desencapada. Na visão que eu tenho, todos são emocionais. O que eles são mais ou menos é racionais. Tá. Então, a emoção é inerente a todos, mas a razão a alguns. E o bom senso, menos ainda. Quando a gente tem isso, o que você tem, então, das pessoas? Se você lidar como se fosse só mérito, o que você tem é simplesmente a julgamento de que as pessoas são 100% racionais. E não dá para você fazer isso. Logo, para você ter o que é uma sociedade saudável, você tem que ter competição e você tem que ter cooperação. Vamos te dar um exemplo. Para você ter um jogo de esgrima, você tem competição ou você tem cooperação? Esgrima, competição. Você tem um jogo de futebol, o que você tem? Já é uma cooperação entre 11 contra os outros 11. Exatamente. E o que é uma sociedade? Futebol. Exatamente. Por isso que a gente gosta tanto de Copa do Mundo. É Brasil. Gente, mas que papo sério, né, cara? Bom. Mas é bom, cara. É bom, é. Você acha que aqui é só avacalhar? Daqui a pouco eu vou falar merda, calma. Não, aqui eu gosto dessa, eu acredito nessa esticar a fórceps, o pensamento. O pensamento é um fórceps. Lá no pronto-socorro, lá no SUS, lá na Vila Maria, do lado da Vila Alpina. Eu chegava para o sujeito e falava que votou em quem? Certeza que não. Não. Não, lógico. E se eu visse uma pessoa fazer isso, cara, eu ia escurraçar. É, é foda, é foda. Isso não existe. É. Agora, eu vejo pessoas agirem dessa forma, né? Então, o que eu tento trazer no meu discurso, e que aí a gente acaba sendo rotulado, é... Cara, você tem que pensar em tudo que você faz. E aí